Nós vamos ao vivo, diretamente ao vivo com a nossa queridíssima repórter, nossa diretora maravilhosa, Carliette Nunes, que vem com informações pra gente diretamente deste momento tão impactante e importante para o nosso estado do Piauí. Carliette, minha querida, os Pactos pelo Piauí, um evento que realmente reúne o futuro e futuros gestores para que verdadeiramente os municípios sejam atendidos. É com você, agora sim, ao vivo com a nossa querida Carliette. Bom dia, Vanousa, bom dia a todos que acompanham o bom dia, Nunes. É isso, é a primeira edição do evento Pactos pelo Piauí, uma iniciativa do governo do estado onde foram convidados todos os 224 prefeitos que foram eleitos no último mês de outubro. A intenção do governo do estado, Vanousa, é conversar com esses futuros gestores e apresentar para esses prefeitos eleitos quais são as possibilidades de parceria entre o governo do estado e as prefeituras municipais. Mas o evento é mais amplo. Nesse momento, a gente vai acompanhar a fala do governador. Explico um pouquinho, depois eu volto dando mais informações, Vanousa. Ele está fazendo aqui agora uma fala de boas-vindas para os prefeitos. A informação que nós temos é que 214 prefeitos vieram participar desse evento. Menos de 20% são prefeitos e prefeitas que ganharam pela oposição do seu município. O que eu quero dizer com isso? Mais de 80% já conhece a sua própria máquina pública. Então a gente tem tudo para dar um passo muito acelerado. e mesmo os que estão entrando no governo municipal pela oposição tem condição com o tanto de informação que temos hoje de rapidamente, ali com seus 120 dias de governo, tomar conta, ter todas as informações para poder ter segurança no passo que vai dar a partir dos primeiros meses da sua gestão. Então é um momento, pessoal, muito especial. Foi feito com muito zelo, coordenado pela Secretaria do Planejamento, envolvendo a Secretaria do Estado, e que não vai se resumir amanhã de hoje. Após a posta dos senhores e senhoras, teremos os seminários específicos de cada um desses partos. Aí os senhores virão, serão convidados com as suas equipes já formadas para poder acelerar as pactuações, as cooperações, os convênios, os contratos, as parcerias, o que quer que seja um instrumento. Então é muito importante que vocês já tomem conhecimento agora, que estão na fase de planejamento, de montagem de equipes, para que a partir do dia 1º, a gente entre com força máxima, velocidade máxima, para aproveitar essa janela histórica de oportunidades. O governo, amigo do Piauí, que pensa no federalismo da maneira correta, faz um monte de programa, às vezes tem até dificuldade de se comunicar, e perde muito por isso, está fazendo muito e divulgando pouco, a meu ver, mas tem muita coisa sendo feita. Então são vários editais simultâneos, que a gente chega a se perder com tanta oportunidade. Nós do governo do Estado, imagina o município, e olha que o Piauí tem o indicador número 1 do Brasil em aproveitamento dos convênios federais, para vocês terem uma ideia. E mesmo assim, eu tenho certeza de que a gente não consegue aproveitar tudo que está sendo lançado pelos 39 ministérios do governo federal. Então, a gente não pode perder tempo. A gente tem que estar atento. E, como eu disse, e requeto para não perder nenhum desses programas nessa janela histórica que nós temos, com Lula na presidência, conosco no governo do Estado, que tem essa visão semelhante, e vai ficar claro aqui hoje, e cada um de vocês, que venceram as eleições, e estão com todo o gás para fazer história, como disse o ministro Hélio, para deixar um legado, e para a gente transformar o Piauí realmente numa potência social e econômica nos próximos anos, num pensamento de longo prazo. Num pensamento não apenas de dois anos, ou de quatro anos. Tá bom? Então, vou passar aqui a palavra para o Bonfim, depois eu retomo, e a gente vai fazer de uma maneira bem rápida e interativa com os secretários que eu vou chamar aqui ao voto. É isso, Vanousa. O governador acabou de falar aí na abertura do evento Pactos pelo Piauí. Como vocês puderam acompanhar, ele promete que esse tipo de evento vai ter continuidade. assim que os prefeitos tomarem posse no dia 1º de janeiro com os prefeitos novos pontos para discutir aí sim parcerias efetivas com esses prefeitos já tendo tomado posse nos seus respectivos municípios. No finalzinho da fala do governador, ele citou o fato de que é importante que esses prefeitos, Vanousa, também aprendam a buscar captar recursos junto ao governo federal. E para isso, foi convidado também representantes do governo federal, vai ter técnicos do Ministério da Gestão e Inovação e também técnicos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. O evento tem uma programação distensa, ele vai até o comecinho da tarde de hoje. Outras pessoas devem falar. Agora há pouco, o ministro Wellington Dias também fez um discurso, mas teve que se ausentar. Esse evento também conta com a presença dos ministros Marcelo Castro e a ministra Jussara e alguns deputados federais como você, Vanousa. Carlete, olha só o que a Carlete falou e olha só o que o nosso governador falou. Muito obrigada, Carlete. Essas informações todas são extremamente importantes e necessárias, porque são essas políticas públicas que aproximam os municípios, os 224 municípios que nós temos dentro do estado do Piauí, para que o governo federal, juntamente com o estadual e os municípios, possam verdadeiramente saber, muitas vezes, economizar, saber muitas vezes também como administrar a economia dentro daquele município e ao mesmo tempo a gente ter as informações claras e necessárias para que esse prefeito possa administrar essa cidade de uma forma extremamente positiva, onde a população saiba aonde está sendo investido todo aquele dinheiro, toda aquela oportunidade de fazer com que essa cidade se desenvolva. Porque quando isso acontece, é um governo trabalhando todos os municípios e ao mesmo tempo verbas chegando nos municípios e a gente tendo um estado maior, gigante, sendo muito bem apresentado para todo o país e até para outros países. Hoje nós sabemos, até aqui dentro do Bom Dia, a quantidade de empreendedores que nós trazemos durante esses quatro anos apenas do Bom Dia News e que faz com que a riqueza de cada município seja apresentado aqui dentro da nossa capital também. E isso é uma visão que o governo do estado do Piauí está tendo para aproximar ainda mais o governo federal, o governo estadual e municipal. Você viu o que ele falou? Realmente, dentro da nossa casa, Lorena, às vezes a gente não sabe como a gente está administrando. É tanta informação quando uma dona de casa está dentro de casa, ela é mãe, ela é profissional, é muita demanda, é muita coisa para fazer. E dentro dos municípios também. Como ele disse, é tanta coisa boa acontecendo, é tanta coisa para ser administrada, que o governador do estado precisa que os municípios se unam e que saibam verdadeiramente aplicar e mostrar o que cada município tem de bom para oferecer para o Brasil e para o mundo. E aí sim, a gente vai ter uma referência dentro do estado do Piauí. Então, esse pacto é maravilhoso e ao mesmo tempo reúne aí 200 gestores municipais com a presença do governador, como vocês viram, Rafael Fonteles e também do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o Wellington, marcando presença também. É, na verdade, os municípios sendo trabalhados ou tendo a oportunidade de trabalhar esse ano de 2025, mostrando para que vem. que vem.